E agora nós temos que aguentar ainda as feministas falando mal do Dan Bilzeriano. Os caras tão falando mal do Dan Bilzeriano, mas pelo amor de Deus! Deixa o cara passar a pista, deixa o cara tocar a ficha, deixa o cara fazer o que ele quiser, o cara tá há 20 anos trabalhando, o cara tá fazendo os negócios dele, é bem de família, ele ficou uma foda-se, o cara nem viciou, apostador, inteligente, não sei o que, tá? As mulheres, deixa o cara, Tchê! Ele tá me dando som. Para de incomodar o cara, o Irã lá do nosso amigo do Ninguém Se Importa, do podcast, aquele fez um baita vídeo disso aí. Então deixa um abraço pro Irã e do podcast Ninguém Se Importa. Eu acho que uma coisa é tu seguir o Dan Bilzeriano, ou quem quer que seja, e outra coisa é tu repetir comportamentos. Eu acho que a maioria das pessoas que seguem o Dan Bilzeriano e que acham o Dan Bilzeriano legal, não faz o que o Dan Bilzeriano faz. Mas é a mesma coisa que nós falamos no TikTok, porque ele tem talento, ele tem dinheiro, ele sabe fazer. E não é só talento. Aí tu não tem como ser um infeliz e fazer, não por questão de grana, por questão de tudo, ele sabe fazer. Não, e não é só talento. A maioria das pessoas que seguem ele nunca vai ter 14 modelo gostosa pulando numa cama elástica e fumando maconha e dando tiro e tomando trago. Isso não vai acontecer, então as pessoas seguem aquilo porque eu acho legal. Agora, uma coisa que eu fico preocupado, que eu não gosto, que eu acho que não é legal, é tu usar isso como ferramenta de like, porque isso de alguma forma é objetificação. Mas não tem nada melhor pra like que uma bela bunda numa gostosa. Isso funciona sempre, né? Um belo rabo brilhante. Isso funciona sempre. Um belo biquíni. Isso funciona sempre. Isso funciona sempre. Agora, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode jogar, dar tiro, comer, beber, fumar maconha, dar cu, fazer o que você quiser, sem contribuir pra um mundo que seja pior. E eu não acho que quem siga o Dan Bilzeriano faça isso. Agora, o Dan Bilzeriano pode ser gostado por uma população e pode ser odiado por outra. Ele dá motivo pras duas coisas. Assim como a pessoa que fez o vídeo dele pode ser adorada por vários e ser odiada por outros e tá tudo certo. Eu acho que o grande ponto é você encontrar um equilíbrio onde você não tenta mudar de uma forma radical o pensamento do próximo, mas também viva convicto. Não quer seguir o Dan Bilzeriano, não aproveita o Dan Bilzeriano, não segue o Dan Bilzeriano. Não segue. Tá tudo certo. Não quer ser amigo de quem segue o Dan Bilzeriano? Não seja. É, porque às vezes as pessoas não têm noção da força que é um seguir no Instagram. Porque juntando mil, milhões de pessoas juntos, isso dá força pra essa pessoa pra ganhar dinheiro, pra lá, porque tudo é número. Tudo é número. Uma coisa é ter um cara ali com 15 mil seguidores, outra coisa é ter um milhão de seguidores. Então, se tu não gosta, faça tua parte desse jeito. Não segue o cara. Eu acho que assim, eu acho que hoje tem um... Deixa o cara quieto. Tem um... O cara é um herói. Ele é um herói. Ele dá tiro. Ele mete os rabos. Ele mete os troços. O cara é um herói. Um herói. Um herói. Ele até fuma maconha que eu não gosto, mas ele é um herói. Tem rabo. Ele fuma maconha. Ele é dono. Ele é dono. E aí ele tem os carros. Ele tem os carros. Ele tem bom gosto. Ele tem tiro. Ele esfrega a dólar da cara das pessoas. Deixa o cara... Você não pode não gostar também e não fazer nada disso. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É tudo uma questão de público e de quem... Eu não sei o Dom Miseré, por exemplo. Eu segui durante um tempo. Depois aquilo ali não me interessa. Porque eu não gosto de nada das coisas que ele faz. Quase de todas. Eu não gosto dele. Tem quase todas as coisas que ele gosta não fazem do meu universo. Eu acho bacana o posicionamento dele com maconha. Eu sou a favor da legalização da maconha. É legal. Eu acho que... Eu não gosto. Eu acho que maconha tem que ser liberado mesmo. Eu crivo também. Eu queria legalizar o cigarro ou o paraguaio. Eu acho que tem que ser legalizado o cigarro ou o paraguaio. Tudo que deixa o cara feliz até mesmo. A gente paga 10 mil numa carteira. No paraguaio? Não, aqui, né? No paraguaio, 13 reais. 20 cigarros, cara. Mas o que tem dentro do cigarro? Normal. Mesma coisa? Só não tem gosto. Fumo? Fumo. Só não tem imposto? O babel e a quimba. E o guimbão? E o barato? O barato que dá a bigotina, cara. É a melhor coisa, né? É fona. Agora, se você tem uma tese que diz pra você não seguir o Dom Miseré, tá tudo certo. Eu respeito. Eu talvez esteja até mais adequado a essa tese. De quem não quer seguir o Dom Miseré, provavelmente seja. Mas se você quiser também, siga. Eu duvido que alguém que segue o Dom Miseré que tá nos ouvindo, talvez... Talvez meio por cento de quem segue o Dom Miseré é capaz de fazer as coisas que o Dom Miseré faz. Não tem como. É impossível. Não tem. Não tem, entendeu? Agora, se seguir o Dom Miseré te faz desrespeitar a mulher, ser um idiota, sei lá, aí tu é um idiota e não é porque tu segue o Dom Miseré, é porque tu é um idiota. Porque tem um monte de gente que segue o Dom Miseré que é legal, que é pessoas legais. Mas elas tão faceiras. Como dá? Faceira. Tão faceira. Tão faceira. Eu acho que tão. Tão sim. Tão sim. Elas tão faceira. Elas recebem pra Thalina, as mulheres que participam, né? Recebem. Elas são pagas praquilo. Pagas e tem o perfil, dá uma engajada na vida delas. Claro, é uma troca. Elas conseguem alçar voos. Elas vivem da exposição do seu próprio corpo. Isso é uma liberdade que elas têm pra fazer, lógico. Com certeza. Mas tem que respeitar a mulher. Agora, uma coisa que independente de quem você siga e de quem você não siga, é, cara, é o que tu vai fazer com aquilo. Tipo assim, sei lá. Eu não tenho nenhum interesse em estar pulando numa cama elástica com 12 gostos. Não, talvez eu tenha. Pensa bem. Mas eu acho que eu tinha mais há uns anos atrás do que eu tenho hoje. Mas, enfim, eu acho que se você não for um cidadão que contribui pro ruim, você pode fazer o que você quiser. E o cowboy da Malboro? O cowboy da Malboro deu uma sumida, né? Não, fala fake news. Falaram que ele fumou, deu câncer, nada. Tá felizão por aí. Cavalgando, feliz. Ele tá morto, cara. Não dá. Como não tá, cara? Ele morreu faz uns 18 anos. O cara tá vivo, velho. Ele só fugiu. Bidá, 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 bidá. Muito bido. Cara, na boa. Me dá. Uma. Pesquisa. E diga. E o crivo. Faz mal. Uma. Não tem. Tem um monte. Uma pesquisa. Só que tem. Porra, cara. Tu vai morrer, cara. Tu vai morrer. Uma pesquisa. Tu vai morrer, cara. E o crivo faz mal. Vai ter coisa no pulmão. Não tem. Um dia tu vai acordar, tu vai fazer, tu vai dar um bocejo e tu vai sentir uma palpitação. Ninguém falava do Covid. E agora. Agora dentro do porco, né? Agora tô falando do cigarro. E do Covid. E do porco. E do morcego. Inclusive, tinha uma pesquisa que o cigarro faz bem pra Covid. Tu já viu morcego fumar crivo? Não. Então o que que tem a ver o Covid com o crivo? Nada. Tá liberado. Olha aqui, ó, Semito. Ó, já tem mais de uma hora de programa. Cara, que dor que me dá o lance de acordar a publicidade do crivo, cara. Não, é claro que te dá uma dor, né, cara? Vai, imagina. Fórmula 1 era crivo. Era puro crivo. Cinema era crivo. Mas agora é energético. É a mesma coisa. Isso é uma... Toro-rosso. Não, meu. Energético. Eu tô fora. Tá fora, faz mal, né? Mas eu faço mal, danado. Taurina. Mas na urina, aceleração no coração. O crivo, ele baixa, né? Dias. Fomenso aqui ficou bom. Imagina uma ligação assim, ó. Ó, bar, nós vamos dar... Souza. S e C. Ó, bar, nós vamos dar F... E M, né? Que é V-Lib, né? Que é em inglês. Filipe Morris. E aí, aí... Tamo querendo meter um tal, Macrana. E aí, tu fuma e ganha dinheiro. É o mundo perfeito, né? Macrana, eu não consigo pensar. Eu nasci na geração errada. Tu querida tá nascido quando? Caramba, 60. Porque daí com 20. Nascido nos 60? Caramba, em 80. No auge, eu tava 20 aninhos. Bombando. Não, é verdade. Não tinha smartphone. Até 70, porque eu comecei a fumar com 8. Vai com 10. Da, babá, babá. E assim, caramba. Nous nemošajira. Cê mordeu. Aaaaaah. Thichika. ц